Meus amigos, Honda atualiza CB300R na Índia, atualiza, né, CB300R na Índia, mas o que eu vou falar pra vocês hoje, poucos canais falaram até o momento, poucos canais, né, deram a notícia, falaram que atualizou pra 2024, leram a ficha técnica, mas não falaram o mais importante, quer saber, quer, ficou curioso, vem comigo. Fala, meus queridos Padawan, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, um canal que é focado em notícias e também na reflexão do cidadão brasileiro, né, a gente faz uma reflexão e uma análise, né, com a nossa visão de mercado, beleza? Então, gente, o que acontece, né, Honda, mais uma vez, não para de surpreender o mercado, no mercado externo, aqui no Brasil, né, surpresa é quase zero em relação à dona Honda, né, eu, particularmente, eu tinha comentado com vocês que eu ia dar uma parada de falar um pouco da Honda Brasil, porque, cara, tava ficando maçante, eu já não tô nem aguentando mais fazer vídeo, mas quando eu vejo umas coisas dessas, cara, não tem como a gente não gravar um vídeo, não tem como eu vir aqui falar com vocês mais uma vez sobre o que tá sendo feito lá fora e o que é deixado de fazer aqui no Brasil, eu sei que vocês já sabem, vocês já estão antenados, vocês já são pessoas bem informadas, mas a gente tem que propagar isso pra ver, porque o nosso trabalho é diário, né, a gente tem que sempre tá criando conteúdo em cima disso, batendo em cima dessa tecla pra chegar nos quadro cano desse Brasil, pode demorar um tempo? Pode demorar um tempo, mas um dia a gente vai conseguir, beleza? Eu vou mostrar uma parada aqui pra você, ah, lembrando, tá, seguro, corretor Santana aqui na descrição, tá o link do WhatsApp dele, clica aí, fala com ele, tá, faça uma cotação do seu seguro, não dê bobeira, beleza? 30 anos de mercado, corretor Santana, ó, show de bola. Então, vamos cair aqui no site do canal, porque eu fiz até uma matéria com as minhas palavras, tá, tudo, a minha reflexão, essa é a diferença do canal, beleza? Vou abrir aqui, ó. Bom, cá estamos nós no nosso site, aqui que vocês podem ver, é o site oficial, tá, eu vou dar um F5 aqui, porque tem gente que fala, ah, você, não sei o que, eu vou ter um F5 assim, só pra recarregar novamente, e aqui vocês já estão vendo a matéria que eu fiz com as minhas palavras, tá, e eu vou dar um resumo aqui pra vocês, tá, do que eu escrevi aqui, que é, a diferença que a Honda fez com essa moto lá, foi, a mudança é praticamente zero, a mudança da Honda, que muitos, né, falam aí no YouTube, eu sei que o, o, o intuito deles é entregar notícia, só que a gente tem que ser uma notícia completa, tem que falar tudo o que tá acontecendo, não falar que a moto atualizou, ler a ficha técnica dela de novo, que vocês já estão careca de saber, então, como esse canal não é, eu não vou falar o, 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 básico pra vocês, que vocês já sabem, essa moto não mudou nada, tá, nada em questão de ficha técnica, nada, só ganhou uma corzinha ali vermelho, uma corzinha mais puxada pro preto ali, em relação a, o resto, não mudou nada, gente, não mudou nada, só que uma coisa que chama atenção no que a Honda fez lá, é isso daqui, eu vou até aumentar a letra aqui, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, olha só isso daqui, a, aqui tá 2023, que eu fiz uma reflexão do mês passado pra cá, beleza? Mas olha isso, tá, a fabricante de motos, escuta da Rona Índia, é um modelo dinâmico com um código de preço substancial de 37 mil rupias, que na cotação de hoje dá 2.200 reais, eu falei, caramba, bicho, se a gente puxar um pouco na reflexão aí, lá aqui ó, na mente, porque não precisa nem ser muito, tá, a gente pode ver que aqui no Brasil a conduta é totalmente o oposto, cara, eu sei que aqui no Brasil tem várias, várias situações que mandam o preço lá pra cima, né, como carga tributária aqui no Brasil é alta, enfim, né, tem vários outros fatores, mas a Honda aqui no Brasil, cara, ela tem um protecionismo de mercado muito grande, através do governo, tá numa zona que tem uma vantagem muito maior em relação às outras marcas, e a gente pode ver que aqui no Brasil, sempre quando dá pra empurrar um aumento, eles empurram sem dó, né, eu vou abrir aqui mais uma matéria aqui, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, olha isso, aqui a gente já tá numa matéria no site Motu, do meu parceiro Rafael Mioto, inclusive, vira e mexe, eu troco uma ideia com ele, né, mas eu tô usando essa matéria aqui de novo, viu, Rafaelzão, então aqui, só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, a Honda, quando ela tem a chance e a oportunidade aqui no Brasil, ela solta isso daqui, 2.800 reais de aumento, rapaz, em menos de 6 meses da moto, e lá na Índia, essa mesma moto, né, não é essa mesma moto, né, porque essa aqui é a versão mais básica da versão que foi lançada na Índia, né, a versão na Índia, além de ter uma moto melhor, ela é mais barata aqui no Brasil, e eu sei que vai ter gente que vai comentar, tá, mas a competição lá é muito maior, que não sei o que, pá, mas é exatamente esse o ponto que eu quero dizer pra vocês, porque lá na Índia, a competição de motos é tão grande, que a Honda é sufocada, literalmente, a Yamaha é maior que a Honda lá na Índia, pra você ter uma ideia, tá, e a moto lá, olha aqui, o Rafael Mioto ainda deu uma tabela pra gente dar uma olhada, olha isso aqui, gente, isso aqui é absurdo, tá, a gente pega aqui, ó, de janeiro até agosto, janeiro, abril e agosto, tá, o primeiro aumento da CB300 que se teve, né, foi de 2.190 reais, na versão CBS, e na versão ABS, depois teve mais 630, que totalizou 2.820 reais de aumento, do mesma forma foi a versão ABS, tá, o primeiro aumento de janeiro e abril, né, janeiro, abril, janeiro, fevereiro, março, abril, quatro meses, já empurrou esse aumento de 2.190 reais, e depois totalizou mais um aumento de 660 reais, que deu uma bagatela de 2.850 reais aqui no Brasil, esse é o ponto de pensamento que eu queria puxar pra vocês agora, até quando viveremos sobre esse, sobre essa pressão que a Honda causa aqui no Brasil, eu sei que aqui no Brasil a Honda já tá mais de 50 anos, peças da Honda, acha em qualquer lugar, mas eu gosto de achar muito claro, né, pra todo mundo, que peças paralelas você acha da Honda, com facilidade, isso eu concordo, mas se você quiser uma peça original Honda, só vou falar uma coisa pra você, basta procurar no Reclame Aqui, procura no Reclame Aqui, procura no Reclame Aqui, você vai ver o quanto de pessoas que estão desapontadas com pós-venda da Honda aqui no Brasil, por quê? A Honda detendo a maior parte de mercado aqui no Brasil, a maior fatia, né, de um bolo gigantesco que é o mercado brasileiro, por ela deter nisso aí, os logistas, eles, é, literalmente avacalham tudo, eles vão, fazem o que querem aqui no Brasil e mesmo assim, Honda aumenta o preço de site, o logista joga 10 mil reais em cima de PPS, e quando a gente começa a ver os mercados externos, como que funciona a parada, lá, além da Honda tá sufocada, ela ainda é obrigada a trazer a moda na versão 2024 mais barato do que trouxe na versão 2023, aqui no Brasil, quando que a gente viu isso acontecendo, principalmente Honda, principalmente Honda, eu só vi uma moto até agora, porque não tá vendendo, né, porque é o caso da Dominar 160, né, que chegou por 17 e pouco, e agora, em muitas horas, você acha por 15 e meio e já tem a pronta entrega, a moto. Então, assim, eu, eu, que eu quero, sabe, puxar um pouco de reflexão pra você, que vou deixar no ar e eu quero que vocês comentem aqui por obsequio, tá, comenta aqui embaixo por obsequio, até quando viveremos sobre essa pressão da Honda aqui no Brasil, tá, até quando, vamos demorar quanto tempo pra gente, pro cidadão brasileiro acordar, seja sincero, seja honesto e comenta aqui embaixo, beleza? Eu não oculto o comentário de ninguém, se você tiver uma visão contrária à minha, fica à vontade também, tá bom? Aqui é um canal pra todo mundo, beleza? Então, comenta aqui embaixo, fica à vontade e é isso, beleza, mas podona? Eu quero pedir esse favor pra você, se inscreva no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, que conteúdos assim de reflexão valem muito a pena, beleza? Então tá bom, pessoal, eu não vou ficar alugando vocês muito tempo, não, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, que compartilha pra geral, hein? Beijo no coração e tchau!